Fala designer faixa preta! Tudo beleza? Maravilha! Show de bola! Aula monstra hoje, dica ninja de onde encontrar imagens gratuitas para você executar alguns dos seus trabalhos. Gratuitas no sentido de que tu pode usar nas tuas redes sociais, no Facebook e até vender, usar comercialmente. Tu pode usar essas imagens, algumas que eu vou te mostrar, para entregar para o teu cliente e não vai precisar pagar royalties por ela. Tu vai procurar, tu vai digitar aí no teu navegador de internet, abre aí o navegador que tu usa e escreve esse nome aqui, Pixabay. E vai entrar nesse site aqui. Tu escreveu aí pixabay.com, entrou nesse banco de imagens aqui. Algumas, a maioria aqui, são gratuitas. No entanto, algumas delas, conforme tu vai fazendo a busca, tu vai ver que são pagas. Tu vai abrir algumas imagens que aí tu vai ter que comprar porque ela vai para outro banco de imagens, tipo Shutterstock. O Shutterstock já é um banco de imagens pagas. Então, por exemplo, vamos fazer uma busca aqui. Digamos que eu quero fazer busca de comida. Vamos ver se em português está funcionando. Comida. Muito genérico isso daqui, né? Apareceram algumas coisas aí. Então, tu poderia usar essas imagens aí. Tá? Ó. Olha que legal aqui, os legumes. Essa foto. Como que eu faço para utilizar essa foto? Clico sobre ela, tá? Cliquei. Vai abrir a imagem. Tá? E aqui, olha só, que imagem bonita. Lembra que eu te falei que algumas imagens são patrocinadas? São essas aqui, ó. São pagas. Para tu utilizar algumas dessas aqui, tu já vai ter que pagar. Porque tu entra lá nesse site aqui, ó. Shutterstock. Tu faz uma assinatura e compra essas imagens, tá? Mas para baixar essas imagens aqui, ó. Essa que tu quer. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó. Download grátis. Clica nesse botão. Aqui tu escolhe o tamanho da imagem que tu quer. Se tu quer esse tamanho máximo aqui, tu clica em Download. Tá? O que vai acontecer? Ele pede para tu fazer um cadastro. Tá? Tu vai fazer um cadastro uma única vez. Vai colocar o teu nome. Tá? O teu e-mail. Tá? E tu vai ser registrado. Certo? Vou voltar aqui. Aqui tu faz o cadastro. Vou clicar de novo aqui. Só para tu ver. Quero essa maior aqui. Certo? Caso tu já tenha feito login. Tu já tenha feito um registro. Aliás, na próxima vez que tu abrir o Pixabay. Se tu tiver deslogado. É só clicar aqui, ó. Fazer login. Tá? Vem essa tela. E tu vai entrar com o teu nome de usuário e senha. Show de bola. Aí, é só. Estou fazendo os downloads das imagens. Certo? Tu viu que eu cliquei aqui no tamanho menor. Não era o tamanho máximo. Aí já veio essa opção aqui, ó. Download. Não sou robô. Tá? Aí, eu vou clicar no botão download. Dá um tempinho aí. Olha só. Tá? E aqui já veio essa opção. Já consegui fazer o download. Por quê? Porque eu não selecionei a... A qualidade máxima dela. Tá? Como eu peguei um tamanho menor. Ele já disponibiliza. Aí, é só clicar aqui, ó. Mesa. Salvar a foto. Certo? E... Tua foto tá salva. Aqui. Olha a sua foto. É a foto que eu peguei. É a foto que eu peguei. Tá? Show de bola. Então, é isso que eu queria te mostrar hoje. Tá? É como baixar foto de... Banco de dados. Fotos gratuitas. Só uma outra coisa que eu quero te mostrar. Aqui. Cadê? Até o final. Opa. Vamos voltar pro início aqui. Pixabay. Aí, eu vou rolar a tela lá embaixo. E eu clico aqui, ó. Saiba mais. Tá pra gente tirar aquela dúvida. Aí, tá escrito aqui, ó. As imagens do Pixabay podem ser usadas no Facebook e em plataformas sociais? Tá escrito aqui, ó. No site. Sim. Você pode usar as imagens da Pixabay em plataformas de mídia social. Tá? Tem também aqui, ó. Pode copiar, modificar, distribuir e usar as imagens até para efeitos comerciais. Ou seja, tu pode tranquilamente vender um trabalho utilizando estas imagens. Deste banco de dados. Deste banco de imagens, aliás. Eu tô falando banco de dados, tá errado. É banco de imagens. Show de bola? Curtiu a dica monstra? Dica ninja hoje? Pra ajudar o teu trabalho aí? Então, curte, comenta, compartilha nossas redes sociais. Designer Faixa Preta. Facebook e Instagram. Instagram com dois T's. E YouTube. Designer Faixa Preta. Assina lá o canal. Curte o nosso canal. Comenta e compartilha. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.